É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul Estamos hoje aqui na inauguração da Unicred, da casa Unicred, que é um cartão de visita, uma referência de conceito e eu tenho a honra e o prazer de receber o Claudio Jota, que é o arquiteto, e o Gustavo Peixoto, engenheiro. Claudio, como é que foi essa concepção? De onde é que vem essa inspiração? A inspiração vem em vários tipos e estilos arquitetônicos, que a gente vê no exterior também, e essa busca de inovação e tecnologia, que está no DNA da Unicred também, né? Então, está no DNA dos nossos projetos, que são solicitados pela Unicred também. Claudio, aliás, Gustavo Peixoto, engenheiro aqui, fala um pouco sobre como é que é realizar uma obra dessa, porque são muitos detalhes, e isso o engenheiro não pode perder o detalhe do projeto. É um prazer. O projeto foi muito bem executado pelo Claudio, né? E nós tivemos um tempo recorde de fazer essa obra, que foi 40 dias. Então, do início, do primeiro tijolo, como se diz aqui, até a chave na porta, foram 40 dias de trabalho de três turnos, praticamente. Então, foi uma coisa bem desafiadora a casa Unicred. Quero aqui, ó, parabenizar vocês aqui pelo trabalho. Vocês colocaram a Unicred no centro das atenções e criaram um grande conceito. A partir de agora, é antes e depois de vocês. Vida longa a todos. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar